Durante o final de semana, Luiz, um policial civil foi baleado em um atentado a bala em um bar que deixou outras duas pessoas feridas. Esse fato aconteceu em São Paulo do Potengi, na região agreste aqui do estado. O crime aconteceu na noite do sábado. O militar estava em um bar no centro da cidade de São Paulo do Potengi, quando homens chegaram e passaram a atirar. Além do policial civil, perdão, que foi alvejado, uma mulher que seria proprietária do estabelecimento também foi baleada e outro cliente que estava no local. Os três foram socorridos para o Hospital São Paulo do Potengi, inclusive, para quem está no YouTube, o momento dos policiais militares realizando dirigências, de prender esses criminosos que atentaram contra a vida desse policial civil que seria lotado na delegacia regional daquela região. E esse policial seria marcado para morrer? Provavelmente ele seria o alvo dos criminosos, provavelmente seria o alvo. Ele foi atingido no tórax, dois paros, transferido para o Hospital Valfredo Gugel, aqui em Natal, não corre risco de morte. Passou por cirurgia, não corre risco de morte. As outras duas pessoas alvejadas também passaram por cirurgia. A polícia militar realizou dirigências no intuito de prender esses criminosos que atiraram contra o policial civil, mas os suspeitos conseguiram escapar. Já foram identificados? É questão de tempo, Luiz, o trabalho de investigação da polícia civil vai chegar aos autores desse atentado contra esse agente de segurança pública. Luiz. Luiz, eu estava vendo aqui porque teve um fato interessante, o homem foi, o homem passou mal, parece que é aquela cidade de acari. Ele foi fazer um sexo diferente, disse que era uma peia tão dura que ele disse que a mulher, era um sexo, era helicóptero. Botou a mulher, a mulher ficava em cima da peia e rodava a mulher assim. Nunca viu o cara ter uma peia. Aí quebrou a peia, o músculo da peia do cara, quebrou e veio com o Valfredo Gugel. Caramba. Não acredito. Ele botou a mulher em cima da peia e queria que ela rodasse assim, como... Aí chamava, disse que era trepada, é, helicóptero. E eu não acredito, 72 anos, nunca vi isso, não. Depois estava na coluna de Flávio Marinho. Aí ele veio batendo o Valfredo Gugel, quebrou a peia dele. Você ia ver isso, mas assim... Quebrou o músculo da peia. Tinha que ser muito duro pra aguentar, né? Não é, é muito difícil, quebrou. Já pensou? Agora vai ficar sem o pinto. É. Vamos engessar, agora vamos engessar, passar um tempo com ele, engessado aí. Arranja outro pinto pra ele por trás, no instante ele fica bom. Nunca mais ele quer fazer essa história de helicóptero. Ô Luiz, durante a manhã de ontem, a buraqueira da cidade é interessante, principalmente Zona Oeste, Zona Norte. Na Avenida Mintas Barro, o motorista estava trafegando em um carro. E o resultado, Luiz, ao passar em frente à liga, na verdade, da Miguel Castro, ele acabou caindo em um buraco da Caerne. Nós temos imagens... Afundou, pô. Afundou. O assalto afundou. Afundou. Então, nós temos imagens, Clebinho. Quem passava no local, passou a relatar. Vou de cara aqui. Tá aí o prejuízo. Será que é a culpa da população? Vamos abrir o álbum. Isso aqui, ó. Olha, mal estrutura da cidade, viu? Olha aí. A STTU tá ali. Agora, fazer o quê? O prejuízo desse cara, quem paga? Não é? E o pior, rapaz, que isso tá virando uma rotina. Esse trabalho que estoura os canos da Caerne, todo dia tem um cano da Caerne estourando e os carros caindo dentro. Nossa senhora da apresentação, depois daquele caiu dentro, já abriu outro. Na Pompeia tinha um, três. Eu falei até que o secretário de obra disse, é realmente, é preciso a gente fazer uma coisa com mais. Precisa ver uma parceria, prefeitura e governo do estado, e esquecer essa porra de negócio de partido e eleição, pra fazer o melhor. Porque você gasta uma fortuna. Em menos de um mês, afunda de novo, porra. Aí não, agora é outra empresa. Que brincadeira é essa com o dinheiro do povo? Quem fica no prejuízo é o cidadão de bem, né? Tá aí. O motorista... Se o carro não estivesse seguro, como é que fica? O carro engolido, né? Você vê que não é um carro de rica, talvez de um trabalhador, de um Uber, de uma coisa. Aí o prejuízo é o tamanho desse. Ele trafegava aí, quando de repente o asfalto cedeu e o carro acabou. A STTU foi pra lá de novo, a própria servidora disse que já é a segunda vez. Aí isolou a área, agora vai a Caerno fazer outro cível. E isso é serviço, já que já foi feito pela Caerno. Já foi feito pela Caerno. E volta novamente a ceder. Tá aí a situação motorista no prejuízo. Eu vou cobrar novo. Passa lá pra banda, viu, Val? Durante o final de semana. Fica aí o nosso apelo pra Caerno. Tentar... O que que tá acontecendo? Fazer as coisas com seriedade. Porque isso é empresa terceirizada, que fica com menos dinheiro do povo e não faz o serviço com dignidade, com respeito, rapaz. Você vai receber seu dinheiro, tenha seu lucro, mas faça alguma coisa definitiva. Não sabe que vai continuar passando carros pesados, todo tamanho que está na avenida? Um bairro movimentado como uma alecrim, rapaz? Fica aí, o cidadão ficou no prejuízo. Com certeza vai procurar os meus jurídicos pra tentar... E não fique nessa situação, né? É uma situação bastante complicada. É importante frisar, Luiz, que o Sindicato dos Transportes... Sim, tem aí. O Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários aqui... Eles disseram o seguinte, que... Hoje começa, nessa segunda-feira, começa a greve. A greve dos motoristas de ônibus. Tem aí publicado, não foi no diário? Tem aí, Clebinho, mostra aí, pra gente ver. Não somos nós que estamos dizendo, não. Olha, tá aí. Foi publicado. Bota aqui perto do meu pra gente ler. Uma nota aí, né, do... Ele bota aqui no meu, Clebinho. No meu computador. Olha aí. Deixa eu ver a cabeça de... Tua cabeça é fina. Olha, a Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários do Estado do Rio Grande do Norte, no uso de suas atribuições... Embaixei. Aqui. No uso de suas atribuições estatais, legal, com base no número 7.783, de 29 de 1989, que é a lei antiga, comunica à população em geral, que os trabalhadores do transporte rodoviário do Rio Grande do Norte decidiram, em Assembleia Geral da categoria, decretar greve por tempo indeterminado, no prazo de 72 horas, a contar da publicação do jornal. Então, a publicação foi no dia... No dia 28. Não. Foi no dia 30, não é isso? Foi. 30 de maio. Então, hoje nós estamos no dia 3. Como são 72 horas depois do dia 30, exatamente hoje, a partir de hoje, está aí um edital de greve. Os motoristas de ônibus estão em greve por tempo indeterminado. Eles têm vários... Começa de 8% do salário, mas 50% de alimentação, gratificação... Se não forem atendidos, não voltam a trabalhar. Então, você que vai trabalhar já sabe que não vai ter ônibus. Motoristas estão em greve. Agora precisa o sindicato com o STTU chegar num acordo. Porque passa um mês, aí aumenta a passagem de 4,50 para 5, mas depois de um mês que o povo sofre, se tem que resolver aumentar, aumenta logo essa porra para votar os ônibus. E bota mais linha de ônibus, e bota mais... ônibus até mais tarde. Agora, faz um mês e não vai voltar? Porque toda a vida não já aconteceu isso? Os empresários teriam dado uma contraproposta de aumentar apenas 3%. É, que não foi aceito. Daria 15% a partir de agora, e lá para novembro mais 15%. Mas não daria o vale alimentação. É. E outras coisas que eles estão cobrando, né? Horas extra. É uma série de coisas que eles estão cobrando. Tem que chegar no entendimento que o povo é quem sofre. Tá feita aí a reclamação. Eles estão reivindicando o reajuste salarial, acima da inflação, garantia do valo alimentação, o plano de saúde pago pelas empresas e a renovação da carteira nacional de habilitação. Que é obrigado. Que é obrigado. E ele quer que a empresa pague. Que a empresa pague. Que é para eles trabalharem para a empresa. E a empresa não quer pagar. A proposta que a empresa fez foi só apenas de aumentar 3% do salário. Agora, essa greve é só em Natal, não é na Grande Natal. Só em Natal. É só em Natal, viu? É só os ônibus de Natal, está dado o recado. E teve a Blitz Lei Sega que pegou um bocado de gente, não foi? Teve sim, Luiz. A Lei Sega prendeu 3% e autuou 46 condutores durante uma fiscalização em Mossoró. Foi no pingo do meio-dia, viu? No pingo do meio-dia, pegando o valo. Ainda bem que o valo não estava dirigindo.